Olá galerinha, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma vídeo aula de língua portuguesa, vamos nos divertir aí estudando um pouco juntos? Então não se esqueça de manter o seu material sempre organizado, buscando a ajuda de algum adulto e quando necessário o auxílio do seu professor. Vamos aproveitar agora e chamar o nosso amigo Bertioguinha para participar da nossa aula conosco? Vamos lá? Bertioguinha, vem! Só estamos esperando você, amiguinha! Olá turminha, tudo bem com vocês? Olá pessoal Marquinhos, agora sim! Vamos lá? A atividade de hoje está na página 75 do nosso livro, então é importante que acompanhe aí a leitura com o seu exemplar aberto, vamos lá? Nessa unidade você leu vários textos que tratam de viagens, como os anúncios publicitários, o roteiro de viagem, o relato de viagem. Todos eles dão dicas importantes para quem pretende viajar. E este poema de José Paulo Paes? Que dicas importantes de viagem será que eles têm para nos dar, hein? Acompanhe comigo a leitura aí na tela. Dicas de viagem, se você for para a Índia, não se esqueça de comprar uma passagem de Índia e volta. Se for para o Canadá, nem pense em beber garapa. No Canadá, nem Canadá. Se for para o Equador, nunca peça café expresso, lá só tem café de Equador. E se for para o Peru, não espere que lhe respondam quando gritar, glu, glu, glu. É bem interessante que você faça a releitura do texto de maneira silenciosa e depois ler para alguém em voz alta. Vamos fazer o seguinte? Depois de fazer a leitura silenciosa do texto, peça para que alguém da sua família grave um vídeo seu fazendo a leitura em voz alta e envie para o seu professor. Peça para ver os vídeos dos demais colegas também. É sempre bacana compartilhar a leitura. O texto lido lá na página 75 nos remete a uma viagem no mundo da imaginação, o que é bem interessante, pois como nós já havíamos conversado, a imaginação é capaz de nos levar para os lugares mais surpreendentes. E o melhor de tudo, não é necessário pagar um centavo sequer por isso. Olha só que legal. Você gostou aí do texto que leu? Que tal pesquisar outros textos que possibilitem a você viajar na imaginação? Combine com o professor e os colegas um momento aí para buscar novos textos no canto de leitura da sala ou mesmo na internet. Apresente os textos que descobriu aos colegas e familiares. Isso mesmo. Faça uma pesquisa sobre textos que podem ser compartilhados com essa temática, crie uma lista e apresente para o seu professor. Depois, verifique se algum colega citou algum texto igual ou parecido com o seu. Alguns exemplos clássicos de viagens imaginárias, como as aventuras de Gulliver, a volta ao mundo em 80 dias, são exemplos de leitura nesse sentido. Além de pesquisar sobre leituras com esse tema aí, fica a sugestão de fazer a leitura do que você pesquisou. Eu tenho certeza que você vai amar. Agora, deixa eu perguntar. Bertioguinha, por acaso você conhece alguma leitura que nos remeta a viagens da imaginação? Fala aí pra gente. Sim, professor. Conheço várias. Tem uma muito conhecida que já virou até filme na TV. Alice no País das Maravilhas. O que o senhor acha dessa leitura? Hã? Muito bem, amiguinho. Eu gosto muito de Alice no País das Maravilhas também. Realmente é uma leitura rica na imaginação. Parabéns, amiguinho. Não esqueçam aí de enviar a lista de sugestões de leitura pro seu professor e tente também enviar o vídeo com a sua leitura aí do texto da página 75. Tá bom? E por hoje é só. Eu fico por aqui. Nos vemos na próxima videoaula. Um beijo carinhoso. Fiquem bem. Tchau. Tchau.